Olá pessoal, tudo bem com vocês? E tá o Bruno falando aqui diretamente do nosso canal no YouTube, pessoal, tudo bem? Hoje iremos realizar aqui em nossas máquinas a VS6040 e a ponta de pressão S1300 Um projeto bem bacana, um diorama, utilizando adesivo brilhoso, tá? E MDF cru de 3mm e o acrílico de 2mm transparente, tá bom? Então vamos lá pessoal, partiu fazer esse projeto bacana Vamos lá, é só me acompanhar aí até o final deste vídeo, tá bom? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL